Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40 e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você organizar o seu armário. Armários e guarda-roupas parecem ter vida própria. Você arruma, deixa tudo organizado, quando você menos espera vai lá, tá aquela bagunça, aquilo tudo de novo. Essa bagunça pode estar acontecendo com frequência porque você pode não estar encontrando o que procura. Você pode também ter peças além do que necessita ou porque você é bagunceira mesmo. E se esse for o seu caso, lamento informar, mas essas organizações vão precisar ter uma frequência maior. Mas se você seguir essas 5 dicas que eu vou te dar, com certeza a sua bagunça vai ser mais contida e quem sabe você não consegue ir se organizando com o tempo, ó. E aquela que não é assim tão bagunceira vai aproveitar essas 5 dicas para deixar o seu armário mais funcional e prático para o seu dia a dia. Mas antes, aproveita agora e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você ficar recebendo notificações assim que tiver vídeos novos por aqui. E não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Então vamos lá? Vamos às dicas. Organize o que você tem. É muito importante que você saiba exatamente o que tem no seu armário. Essa organização não precisa ser nada muito alarmante. Basta que você separe as peças por categoria. Então você separa tudo que é colorido, tudo que é estampado, tudo que é cor lisa. Vai fazendo essas categorias para que você consiga saber se você tem mais cor lisa, se você tem mais estampado e identifique qual é a cor, qual é o tom que você escolhe toda vez que você bate o olho em uma determinada peça. E na hora que eu falo de categoria, eu também incluo roupas que são para determinadas ocasiões. Nós temos dois grandes extremos. As roupas que usamos em casa e as roupas que usamos para sair. São roupas totalmente diferentes porque em casa você acaba optando por peças mais à vontade, peças mais larguinhas. Aquilo que você está na sua casa. Já as suas roupas de sair, elas podem ser mais elaboradas, ter um tecido mais equitado, um tecido mais encorpado, especial. Então são roupas que você usa em uma outra ocasião. Dentro da categoria de roupas de sair, você pode separar o que é roupa de festa, o que é roupa de trabalho. Esse tipo de subcategorias vai depender muito do seu estilo, do seu gosto e de como que você encara as roupas que você usa. Outra coisa que é muito comum são pessoas que não têm por hábito passar a roupa após a retirada do varal. E se você utiliza isso como prática, muito cuidado para você não esquecer as suas peças lá no cesto de roupa para passar. A minha dica é que você pegue essas roupas que estão assim, doidas para serem passadas, e coloque essas peças no seu armário. Isso vai evitar que você esqueça quais são as roupas que você tem lá no cesto. A hora que você for escolher o que vai vestir, mesmo sabendo que aquela peça precisa de uma batida de ferro, é só você tirá-la do cabide, passar, vestir e sair. Não guarde aquilo que não usa. Essa é uma dica que a gente tem que ter muito cuidado com o objetivo dela e a circunstância em que você se encontra. Em setembro do ano passado, eu comecei a tomar um remédio para tratamento da endometriose. E após seis meses de uso contínuo desse remédio, eu engordei 10 quilos. É claro e evidente que muitas roupas não estão cabendo em mim. Mas nesse momento, eu paro e penso, eu quero ficar com esses 10 quilos para mim? Eu estou me sentindo bem pesando 10 quilos a mais? A minha resposta foi não. E aí eu comecei a tomar medidas para mudar essa situação. E as medidas foram dar prioridade à minha alimentação e à minha atividade física. E aí nesse momento, não se aplica você descartar aquilo que você não usa. Afinal de contas, você precisa ter um projeto a curto prazo para que você retorne esse peso. Então na hora que você estiver organizando as suas roupas, pegue aquelas peças que não cabem em você porque estão largas demais ou grandes demais, veste, olha no espelho e se pergunta, Essa peça me faz bem? Se a sua resposta for sim, essa roupa deve ficar e você deve usar essa roupa. Agora se você olha e fala, não, ela está apertada demais, não, ela está enorme em mim, não, ela não está caindo bem, então você deve retirar essa peça do armário. Não utilize essa peça como um motivo para você perder peso ou você engordar. Muitas pessoas acham que pagar a academia já é o primeiro passo. Não. O primeiro passo é você ir à academia. O primeiro passo na dieta não é você ir ao supermercado comprar um queijo cottage ou um queijo ricota. É você dizer não a determinados alimentos que podem te engordar, como doces e frituras, por exemplo. Praticidade. Muitas vezes a gente organiza o nosso armário de acordo com o espaço que existe, o que eu tenho, aonde encaixa melhor, mas a gente acaba não pensando no nosso dia a dia. Se você trabalha todos os dias de calça jeans, você jamais deve escolher um local de difícil acesso, onde você tem que puxar um banquinho para subir, para pegar uma das calças que estão no alto da prateleira. Nada de ficar optando pela última gaveta, porque, poxa, tudo vai encaixar certinho, mas você todo dia vai ter que abaixar para poder pegar. Então, sempre busque a praticidade. Prepare-se para as estações. Estamos no outono e inverno e agora chegou a hora dos casacos, das malharias, suéter, meiões, legs, todos os quentinhos que a gente adora usar no inverno. Aí, numa hora dessa, o que você vai fazer é trazer para mais perto de você todas essas peças. Muita gente acaba colocando casacos, malharias, suéter, tudo em caixas, nas prateleiras mais altas ou até mesmo no fundo do armário, lá bem escondidinho. E aí, para você não ser pega de surpresa, pare o que você está fazendo, comece a retirar toda a parte invernal que você tem. Experimente todas as peças, verifique se há necessidade de lavar alguma, verifique se está faltando botão, se tem linha que está puxada, se tem alguma peça que, de repente, manchou e você não reparou. Faça um pente fino, olhe tudo. E vista, principalmente, a gente fica aí uma boa parte sem experimentar. E quando você vê, ou está largo demais, ou está apertado demais, faça essa retirada, revise suas roupas de inverno, para que você possa, quando chegar aquela temperatura fria, falar, hum, hoje está mais friozinho, já está tudo verificado, tudo limpinho, tudo pronto para você usar. Programe-se para as compras. Existe alguma peça que vai ser um diferencial no seu armário? Eu realmente estou precisando da peça que eu estou imaginando? Essas perguntas são essenciais para uma compra inteligente. E a compra inteligente você só consegue fazer depois que você conhecer efetivamente, em detalhes, o seu armário. E aí você começa a observar que não tem aquele colete que você queria, está faltando um tubinho preto, pois o que você tinha, você já retirou para doação, porque ele estava com o fio puxado. A minha sugestão é que você crie uma lista dos desejos. Nessa lista, você pode colocar a ideia do que você quer, um vestido preto tubinho. Essa lista é super funcional, porque além de você fazer compras assertivas, você vai conseguir ter uma ideia do que você vai gastar com peças, com itens para o seu armário. Essa lista também ajuda você a não entrar na empolgação da liquidação. Eu já sei que muita gente entra numa determinada liquidação da loja, não está precisando daquela peça, aquela peça nem tem nada a ver com ela. E aí quando chega em casa, que ela veste, ela olha, meu Deus, será que eu vou conseguir usar essa peça com o que eu tenho no meu armário? Isso acontece porque às vezes a pessoa vai na empolgação de comprar uma roupa que não faz parte do seu estilo principal. Mas sobre estilo a gente vai falar num outro vídeo. Então é isso, espero muito que você tenha gostado das 5 dicas que eu te dei para deixar o seu armário mais prático, mais funcional e totalmente organizado. E se gostou, não deixe de se inscrever aqui e curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Um beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau!